Fala galera, aqui quem falou, Caio, eu tô no início do vídeo, é... Tá certo, eu tô no início do vídeo, pra avisar pra vocês Bom, uma coisinha que me enviaram aqui, eu tenho que agradecer primeiramente o Murilo, tá? Por ter enviado esse vídeo pra mim, e pelo Marley, por ter... Eu puxei o R, né, Marley, é Mardy, por ter confirmado pra mim E, bom, seguinte, o que que... Eu tô aqui no início só pra avisar, né, eu vou jogar essa de Zelandrina, porque esse aqui é um vídeo importante Que dá mais vídeo de Zelandrina, então, só pra deixar o povo ciente Bom, vocês tão vendo isso aqui na minha tela agora? Bom, é um spoiler, ou tipo um showcase, não é um showcase, né, porque senão era pra pessoa tá jogando Mas, ó, a Jelena tá vindo aí, mano, será que vai ser um player, será que vai ser um bot? Hum, quem sabe, vamos ver, né, eu queria que tivesse mais skin pra poder gastar esse dinheiro Aqui, ó, please, please, skins, porque, meu Deus do céu, eu tô... mano É muito dinheiro Eu daqui a pouco vou pegar um milhão aqui, velho Então é isso, eu só vim usar skin no início do vídeo pra vocês mesmo É... fico com o vídeo Espero que vocês gostem, como sempre, né, porque eu comecei a fazer uns vídeos de piada lá Ah, é verdade, galera Look my shorts Olha para os meus shorts, pelo amor de Deus, eu tô começando a postar shorts lá agora, tá Que é uns vídeos de piada Vocês que gostam de piada, aí eu tô fazendo uns piada com o joguinho lá de stick, né Às vezes eu posso colocar uns memes de grain lá do lado, hein Espeta aí Eu vou colocar uns memes lá do lado de grain também Mas agora eu tô postando mais de sticks Até que todos os vídeos tá salvo, depois eu vou postar todos no final de uma vez só É isso Fique com o vídeo E um abraço Fique com o vídeo Fique com o vídeo Fique com o vídeo